Olá amigos, paz e alegria em todos os corações, medo da morte, você tem medo da morte? Tem um caso interessante que é para a gente ilustrar, que diz que um dia um orador espírita, aqueles oradores muito eloquentes, estava fazendo uma palestra, mas deixando as pessoas interagirem, e ele estava falando sobre Jesus, a importância de nós seguirmos o caminho, de nós conhecermos a verdade de Jesus, de nós praticarmos os seus ensinamentos, e a importância de um dia nós estarmos próximos a Jesus, nós encontrarmos Jesus de alguma maneira. E naquele momento ele fez o questionamento para toda a plateia ali, para todos os assistidos, perguntando quem gostaria aqui de encontrar com Jesus? 99,9% levantou a mão, só um homem lá atrás que não levantou a mão, e ele olhou, ficou admirado de ver aquela pessoa participando de uma palestra cristã e não levantar a mão, e falou, meu irmão, você não gostaria de encontrar Jesus? Aí ele falou, gostaria sim, só que eu estava pensando que você estava fazendo a caravana agora, agora eu não quero ir não. Olha que interessante, né? A colocação dele, porque a gente vê que a gente tem medo da morte, né? E encarar o medo da morte é um sentimento constante em nossas vidas, seja o medo da nossa própria morte, ou seja a morte dos nossos entes queridos. Nós sentimos esse temor, né? E muitos preferem até falar sobre o assunto e até pensar nesse assunto. Tem gente até que bate na madeira, vocês já viram quando falam em morte, bate na madeira. Mas o fato é que a morte do corpo é uma certeza, não tem jeito da gente escapar. É uma lei natural, nós vamos ter que morrer. Cedo à tarde, cedo ou tarde vai chegar esse momento, faz parte do processo natural da condição humana. E apesar de todos os temores, é importante que nós nos preparemos ou preparemos o nosso espírito para quando esse momento chegar. É importante nós nos prepararmos para isso, porque o que vai valer é o depois. Na questão 149 do livro dos espíritos, nós encontramos a seguinte questão. Em que se transforma a alma no instante da morte? E a resposta é, volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ele havia deixado temporariamente. Então se nós deixamos a vida do espírito lá no plano espiritual temporariamente, é porque aqui não é definitivo. Lá é que é definitivo. Então a morte não é o fim. Na questão 153 também do livro dos espíritos, nós encontramos a vida do espírito é eterna? Aí responde, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Então, a vida do espírito que é eterna, portanto a morte é uma ilusão. Ela é apenas uma viagem. Cada um vai parar na atmosfera que lhe é própria. Por exemplo, um terrorista, ele vai parar no meio de terroristas. E com certeza enfrentará muitas dificuldades. Porque nós somos o que nós pensamos. Se você pensa bem, você vai se ligar ao bem. Então, se nós somos bons, nós vamos para o lado dos bons. Se nós somos maus, nós vamos para o lado dos maus, que é onde nós temos a sintonia. É o que está nos nossos pensamentos, é o que nos leva para depois da morte. Então, nós temos que nos preparar sim. Sermos pessoas boas, sermos praticantes dos ensinamentos do Cristo, dos ensinamentos do bem, da caridade, do amor, que aí nós com certeza vamos parar em lugares bons. Agora, enquanto nós estivermos aqui, nós devemos procurar viver plenamente. Por quê? Para aproveitarmos essa grande oportunidade de aprendizado. Cada encarnação nossa aqui na Terra é um aprendizado constante. Nós saímos do plano espiritual mais ou menos programados para viver um certo tempo aqui, que a gente possa viver o máximo possível para aproveitar esse tempo e não ter que voltar antes. O Chico Xavier, ele tinha uma história muito interessante quando perguntavam para ele sobre a morte. Perguntavam, Chico, você tem medo da morte? Ele falou, não, medo da morte eu não tenho, mas eu não quero morrer. Então, já mais idoso, ele falava, olha, tomo meus remédios direitinho que os médicos passam, faço o regime direitinho que os médicos dizem para me fazer, procuro ser o mais sóbrio possível, porque eu não quero morrer. De modo que, no dia que eu morrer, vocês podem escrever na minha lápide, Aqui, Jais, Chico Xavier, muito a contragosto. Então, vamos viver. Um grande abraço a todos vocês, paz e alegria em todos os corações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.